Fala pessoalzinho, tudo certo? Meu nome é Gabriel Leite e estou aqui agora apresentando uma série de novos vídeos contando sobre a minha trajetória. E vou começar pelo início, com certeza. Meu interesse, minhas motivações por aprender esse instrumento aqui, o violão, começaram quando eu era a Gabizinha, pequenininha, mas que curtia muito música. Então, meus pais foram as minhas primeiras influências musicais, embora não são músicas, eles gostavam muito de música, assim, loucamente. Então, eu tive diversas influências, da música Black Americana, James Brown, Michael Jackson, Tina Turner, quem mais? Ah, com certeza, a galera do samba, do pagode, isso foi sempre algo muito presente, assim, que eu agrego a minha mãe, baiana. E, nossa, ela cantava todas as músicas e aí eu ficava vendo, assim, aprendendo com ela. Mas, de certa forma, alguns tios também, tios e tias que tocavam violão, mas não profissionalmente, apenas na brincadeira. E, então, eu acho que esse primeiro momento, esses contatos, assim, com música mesmo, de se apreciar, sentar, escutar, foram, acho que o... A gasolina do rolê, sabe? De querer pensar, nossa, será que eu posso fazer isso um dia, né? Então, meus pais, influência musical, dois meus pais, primeiro ponto. Segundo ponto foi que eu ganhei um CD, quando eu tinha uns 6 anos de idade, porque aí eu ficava louca, né, escutando as coisas. E um amigo do meu pai, que era professor de violão, mandou um CD com ele, tocando algumas músicas, tipo, Francisco Tárrega, Dillermano Reis, Garoto, Américo Jacobino, Abismo de Rosas, enfim. Os clássicos do violão. E, cara, que doente manda ali, escutando CD, escutando CD, pensando, cara, que instrumento bonito, né, que timbre, bonito. Então, acho que isso foi uma das coisas, né, que também me pegou contra o instrumento. E a terceira coisa foi um tio-avô, que percebeu que eu era meio aficionada por isso, sem ficar, uh, né, olhando, pensando, que ele me deu um violão júnior, que é desses mernozinhos. Me deu um violão júnior de presente de Natal. E aí que a coisa começou a girar. Eu lembro que eu peguei o violão e pensei assim, nem sei como é que toca. E vocês podem pensar, a primeira coisa que você deve ter passado pela cabeça foi, ah, vamos comprar umas revistinhas pra aprender. Mas meu pai falou, não, a gente vai atrás de colocar ela pra fazer aula, pra aprender certinho. E aí minha mãe começou a procurar lugares onde eu poderia fazer aula sem precisar pagar, porque, enfim, naquela época, era meio difícil, assim, ter recursos pra pagar aulas particulares. Então, meus pais não podiam, né, pagar por essas aulas. Então, minha mãe se virou nos 30 pra achar alguma coisa. Eu fui atrás do conservatório de Tatuí, mas eu não tinha idade na época pra começar no curso de violão. Eu teria que fazer uma iniciação musical antes. E aí ela ficou sabendo no Projeto Guri, assim, boca a boca. Aí ela foi lá atrás de, né, esperou tempo pra poder fazer a matrícula. Aí conseguiu a vaga. E aí eu comecei no Projeto Guri, no polo lá de Serquilho, com o professor Andréa Pascoal. E foi muito legal, porque já de primeira, assim, ó, senta, isso aqui é o banquinho, isso aqui é a pastura, assim, bota o dedo aqui, faz assim, assado. Então, foi uma loucura. Eu lembro que o primeiro mês, muita coisa, assim, mas logo de cara eu já me sentia confortável fazendo, sabe? Não era uma coisa que eu ficava, nossa, tem que pensar muito, assim, pra fazer. Não, era tipo, ah, eu sei fazer o que tá escrito ali, o que vai tá escrito ali na pastura, eu tô sabendo fazer. Então, foi assim, basicamente, que começou esse início, né? Esse início foi dessa maneira. Um tanto quanto intuitiva, porque eu também gostava muito de brincar em casa, de música. Brincar de música é ótimo. Pegava os baldes da minha mãe, virava, limitava a bateria. Pegava as vassouras, tem um tio que faz vassoura, ficava tocando as vassouras, aí ficava tudo coisado aqui, porque eu tinha alergia. Os violões de plástico, eu tinha uma guitarra de plástico, era muito fera. Mas, enfim, não fazia som nenhum, mas eu, era um dos meus brinquedos favoritos, assim, depois da bike e da bola. E, basicamente, foi assim que começou, né? Então, meus pais, o violão do tio e as aulas do Projeto Guri. Fiquem ligados, vai ter uma série de vídeos contando sobre a minha trajetória aqui. E, é isso. Um grande abraço e um beijo. Tchau! Tchau!